Música Olá, está no ar o Saúde em Foco, o programa que esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos, além de trazer dicas simples para você ter mais qualidade de vida. No último programa nós mostramos alguns cuidados com a postura ao carregar bolsas e mochilas, mas você sabia que a posição em que dormimos também pode influenciar na saúde da coluna? Saiba porquê na Dica de Saúde. Olá, a nossa dica de hoje é sobre orientações que a pessoa deverá ter ao assumir a posição deitada. Normalmente quando deitamos na posição de barriga para cima, o ideal é que o travesseiro seja um travesseiro baixo, que justamente mantenha a cabeça nivelada, sem que a cabeça fique elevada e nem muito baixa. Outra coisa que deverá ser utilizada nessa posição é a utilização de um rolo ou de um travesseiro mesmo, de uma almofada, que justamente estabilize a coluna lombar, porque é a região onde nós temos uma curvatura chamada hiperlordose lombar. Quando estivermos na posição deitada de lado, que é a posição adequada que devemos assumir durante uma noite de sono, o ideal é que o travesseiro seja um pouco mais alto, que justamente preencha o espaço do ombro até a cabeça. Novamente a cabeça não pode ficar nem inclinada para baixo, nem inclinada para cima. E a utilização de um travesseiro entre os joelhos, justamente para amenizar o impacto de um joelho sobre o outro. Quanto aos membros superiores, aqui a pessoa poderá assumir a posição que lhe convier. Pode ser ao lado, aqui. A gente só indica para o paciente que evite de deitar com as duas mãos abaixo da cabeça, justamente para que não haja um formigamento dos membros superiores. Quando a pessoa vai levantar da cama, sempre deverá cuidar para levantar de lado. Então isso é uma dica super importante justamente para a preservação de uma coluna saudável. O ideal então é que a pessoa, estando de lado, coloque as pernas para fora da cama e auxilie com os braços. Então esta seria a maneira mais adequada justamente de preservar uma coluna sadia sem crises álgicas, ou seja, uma coluna sem dor. E para dormir bem, além das dicas que você acabou de acompanhar, é importante também cuidar da alimentação e praticar exercícios físicos. Isso porque uma rotina saudável pode prevenir os chamados distúrbios do sono. A acadêmica de jornalismo Carolina Teixeira conversou com um especialista sobre o assunto. Confira. Olá, hoje vamos falar sobre os distúrbios do sono. E para falar sobre esse tema conosco, eu tenho aqui comigo o otorrinolaringologista Luiz Carlos de Oliveira. Doutor, muito obrigada pela tua participação. E eu inicio então falando que a insônia é uma das reclamações das pessoas, né? Que tem que possuir esses distúrbios. Quais são os sintomas da insônia e por que elas têm essa dificuldade em dormir? Bom, Carolina é um prazer falar com vocês, tá? Estamos sempre à disposição para tentar tirar as dúvidas. Assim, na realidade a insônia é um distúrbio bastante frequente, né? Em vista de que nossa vida fica cada vez mais agitada, né? Os sintomas é a dificuldade para adormecer, ou quando temos a insônia de início, né? A pessoa relata a dificuldade para adormecer, ou aquela insônia de manutenção, né? A pessoa adormece, acorda no meio da noite e não consegue dormir mais. Causa, sim, existe desde psicossociais, ou seja, a causa de pessoa com ansiedade, doenças, como fibromialgia, enfim, existe uma pleia de muito grande de causa. Daí a importância de fazer o diagnóstico diferencial. Isso você faz através de ger-se exames, né? E da anemnese, ou seja, do exame clínico do paciente. Outro distúrbio é a apneia, né? O que é a apneia, doutor? É, na verdade, eu acho que esse dos distúrbios do sono é o mais frequente. O ronco, existe uma doença hoje, bem entendida, chama-se síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, onde o paciente vai ter ronco e vai ter apneia. A apneia é uma parada respiratória que o paciente faz enquanto está dormindo, certo? Isso vai ter consequências. Então, dessa síndrome, faz parte, além do ronco e da apneia, alterações de paciente em sonolência diurna, paciente tem dificuldade de concentração, tem lápis de memória. Isso a curto prazo. A longo prazo, tem uma incidência aumentada de afecções cardíacas, ou seja, infarto de acidente de faculdade cerebral, hipertensão arterial, enfim, consequências bem mais funestas a longo prazo. O senhor falou do ronco. Como que é? Por que as pessoas roncam? Por que ocorre o ronco? Isso. O que acontece é assim, o ronco é um ruído, né? É um ruído relacionado à vibração da faringe. Nós temos um tubo rígido, que é o nariz, que é feito de cartilagem, um tubo rígido, que é a traqueia, que é também feita de cartilagem, e entre eles um tubo flácido, que é a faringe, que é um tubo feito de músculos, um tubo muscular. O homem, ele tem menos fibras, fibras brancas que a mulher. Essas fibras são mais flexíveis, são mais elásticas. Então, por isso que o homem, à medida que a gente vai ficando mais velho, vai perdendo na cidade essas fibras e a faringe começa a colapsar. Entendeu? Então, à medida que a gente vai dormindo, o sono vai ficando mais profundo, vai se perdendo cada vez mais a elasticidade dessas fibras e a faringe tem uma tendência a colapsar. Por isso que o homem, normalmente, começa a roncar mais cedo que a mulher. A mulher, tendo a proteção dos hormônios, enquanto estiver em idade fértil, ela tem, ela mantém essas fibras elásticas até isso, por volta de 45, 50 anos. Então, de aí que o homem começa a roncar por volta de 40 e a mulher depois de 50. Entendeu? Depois a coisa fica igual. Mas o ronco nada mais é do que o ruído da faringe, imitando aqui para que vocês possam entender, já que vocês estão na televisão. A faringe vai fechando, até o momento que essa faringe coapta, fecha e ocorre a apneia. Essa chamada síndrome da ronco da apneia, síndrome da apneia sutil do sono, ela é extremamente grave, ela é deletéria ao longo dos anos. Então, hoje nós consideramos isso uma doença bastante importante, que até alguns anos atrás falava em ronco como um ruído, só. Falava, aquela brincadeira, ronca, não ronca. Mas a gente sabe que hoje o ronco, ele, vamos dizer assim, é o alarme, é um aviso de que alguma coisa bem mais grave está acontecendo no nosso organismo. A criança, ela libera o hormônio do crescimento durante o sono, a fase 3 do sono, que é o sono profundo. À medida que ela aprofunda o sono, ela começa a fazer apneia, certo? A apneia tem que superficializar o sono, então ela não libera o GH, que é o hormônio do crescimento. Consequentemente, crianças que roncam, que têm apneia, têm dificuldade de crescer, de se desenvolver, certo? Certo. Bom, a nossa equipe foi às ruas, então, para saber as principais dúvidas da população sobre as doenças do sono. A alimentação tem alguma influência na qualidade do sono? A alimentação tem bastante a ver, principalmente a quantidade, ou seja, sempre que a pessoa se alimentar muito e for dormir, é uma das coisas que a gente recomenda, inclusive, para pacientes que têm ronco e têm apneia, jamais durmam com o estômago cheio. Se a pessoa comer muito, comer alimentos gordurosos, alimentos graxos e tal, na hora de dormir, ela vai aumentar, tem um aumento bastante acentuado no ronco e, consequentemente, na apneia. É verdade que não se deve acordar sonâmbulos? O sonâmbulos é um distúrbio chamado sono-rein. O sono-rein, onde a gente sonha normalmente, a gente não tem movimento, a gente fica completamente imóvel, como se estivesse morto. No momento que você tem sonâmbulismo, ocorre um distúrbio onde você faz movimentos, você caminha, você fala durante o sono-rein. Não existe, assim, uma regra que não se deve acordar porque é perigoso. Na realidade, não é isso. Isso é mais uma crendice popular. Dá para acordar. É comum falar enquanto dormimos? E quais são as causas disso? É um distúrbio, seria um tipo de sonâmbulismo. Não é comum. Ele é... Não é comum, não é assim. Não é uma coisa muito, muito comum. A frequência do sonâmbulismo estaria ao redor de 10 a 15% da população. É mais comum em jovens, até os 25, 30 anos. E, normalmente, melhora com a maturidade. Qual é a quantidade mínima de sono que as pessoas devem ter? E se tem alguma diferença de pessoa para pessoa? Sim, o ideal é que você dorme de 7 a 8 horas por dia. Esse é o ideal. Existem os chamados... Mas existem alterações desse tempo, desse período, que, na realidade, não traduzem enfermidade, não traduzem doença. Existe o que a gente chama de curtos dormidores e longos dormidores. Por exemplo, eu, para mim, estar bem no outro dia, eu preciso dormir às 11 e acordar às 7, por exemplo. Eu me senti bem. No outro dia eu estou normal, eu trabalho normalmente. Nosso amigo aqui pode, eventualmente, deitar todos os dias à meia-noite, acordar às 5 e passa todo dia normal, sem problema nenhum. Existem pessoas que dormem 3 horas, elas estão muito bem no outro dia. Existem pessoas que, vamos chamar de dorminhoco, que eles precisam dormir no mínimo de 10 a 12 horas por dia. E isso, como eu falei, não é uma doença. É um tipo, são os longos dormidores. 10% da humanidade se encaixa aí, entre longo dormidor ou curto dormidor. Os outros 90% são os normais. Então, o que é a quantidade normal de sono? O normal seria, na grande maioria, 7, 8 horas. Mas, se ele dormir 3 horas e ficar satisfeito com isso, estiver muito bem no outro dia, para ele é o normal. E como que é feito o diagnóstico das doenças do sono, doutor? Assim, o grande, o padrão ouro para o diagnóstico é um exame chamado polisonografia. Então, ele é feito no laboratório do sono. A pessoa vai dormir no laboratório do sono. São verificados 11 parâmetros. Os parâmetros durante essa noite é sono. A gente vai verificar a frequência. Vai verificar primeiro se tem apneia ou não. Se tem apneia, qual é a frequência dessa apneia. Vamos verificar se está havendo desaturação, se está baixando o oxigênio no sangue durante essas apneias. E qual é a intensidade, ou seja, a pessoa pode chegar a ter 50% do seu oxigênio no sangue durante uma apneia. São apneias graves. O tempo em que essa pessoa permanece em apneia, o tempo em que ela permanece desaturada, com o oxigênio baixo, quanto maior o tempo, maior a incidência de problemas cardíacos. Você verifica também eletroencefalograma toda noite. Você verifica eletrocardiograma. Enfim, são 11 parâmetros, através dos quais nós vamos determinar se a pessoa tem a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Se essa síndrome é de origem periférica ou central. E qual é a gravidade, quais são os correlatos que estão acontecendo. E a partir daí nós vamos planejar o tratamento. Ok, então doutor, muito obrigada pelas suas informações e pela sua participação. Foi um prazer. Esse foi o Questão Saúde. Até a próxima. E agora vamos falar de alimentação. No inverno é comum o pessoal reclamar do aumento do peso. E isso tem uma justificativa. Justificativa é que a ingestão de alimentos calóricos costuma ser maior em função do frio. Mas como ter uma dieta saudável nesta época do ano? Veja só. A melhor alimentação do inverno é a alimentação que nos traz calor. Aquela alimentação que nos traz energia. E geralmente a que nos traz energia, muitas vezes, é aquela alimentação que nos aumenta peso. Então, eu posso usar um alimento no inverno que promova calor, não necessariamente pelo conteúdo calórico dele, que geralmente é carboidrato, né? O que a gente gosta de comer no inverno? A gente gosta de comer mais massa, principalmente mais massa, um risoto muito bem feito, uma quantidade grande de feijão. Tudo isso é valor calórico. Claro que tem um valor nutricional nisso. Mas eu posso comer tudo isso aí sem problema nenhum, principalmente as sopas que vão massa no inverno. Eu posso comer isso, mas em pequenas quantidades. Outra questão importante no inverno é o consumo das frutas e verduras da época. Na época que a gente mais produz saladas, a gente não gosta de comer aquela salada fria. O que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso usar uma sopa onde eu vou colocar um pedaço de carne, um patinho, um músculo, ou um peito de frango, ou uma coxa de frango sem pele. Eu posso fazer isso, coloco todos os legumes, daí no fundo do meu prato, eu rasgo lá folhas de alface, folhas de chicória, vou rasgar lá rúcula. Então, o que eu vou ter? Eu vou estar comendo um alimento bom, um alimento adequado, riquíssimo em potássio, riquíssimo em vitamina, vou estar me aquecendo, e pode ter até alguma massinha ali sem problema nenhum. Só que, como eu vou ter uma quantidade grande de fibra, esse valor calórico não será representativo. E, além de tudo isso, no inverno, o que a gente costuma fazer? A gente costuma não tomar água. A gente deixa de tomar água porque a gente toma chá quente, que não hidrata tanto quanto a água, ou a gente toma mate, né, ou toma chimarrão, que também não hidrata tanto quanto a água. O que eu posso fazer? Eu posso amornar essa água e colocar umas gotas de limão. No máximo, porque a água é um solvente, como tal, ela deve ser ingerida. Nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco, você confere como estudantes de nutrição motivaram alunos do ensino fundamental a ter uma alimentação mais saudável. Voltamos já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Todo mundo sabe que uma dieta saudável é fundamental para se ter qualidade de vida. E é na infância que os bons hábitos alimentares precisam ser colocados em prática. Pensando nisso, estudantes do curso de nutrição do Centro Universitário Franciscano decidiram incentivar o cultivo e consumo de temperos naturais. As atividades foram desenvolvidas na Escola Municipal Fontoura Ilha, de forma bem criativa. Para saber mais sobre o assunto, eu converso hoje com a professora de nutrição, Ana Lúcia, e também com a acadêmica de nutrição, Luana. Muito obrigada pela participação de vocês e sejam bem-vindas ao programa. Muito obrigada! Nós agradecemos o convite. Tá certo! Antes de começar então o nosso bate-papo, eu convido vocês e o pessoal de casa para conferir uma reportagem então sobre o último dia de atividades do projeto na escola. Você já imaginou uma horta nas alturas? Acadêmicas de nutrição tiveram esta ideia para finalizar as atividades do estágio em alimentação escolar, realizado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Fontoura Ilha. Os alunos da pré-escola ao quinto ano aprenderam sobre as vantagens de utilizar temperos naturais na alimentação e tiveram orientações para o cuidado com as mudas. Achei legal, sim. Gostei de plantar com as curias, né? Cuidar das plantas. Temperinho é bom? Tempero natural também para a saúde? É. E agora vocês vão cuidar com carinho? Sim. É muito gratificante, né? Trabalhar com crianças sempre a gente tem uma boa resposta delas, né? Elas são muito atenciosas, elas respondem a nossas atividades muito bem, participativas. Então é só tem a acrescentar a nossa vida acadêmica e futuramente também. As mudas foram doadas por apoiadores do projeto e para o plantio foram reaproveitadas canaletas de lâmpadas fluorescentes da própria escola. Agora, os temperos naturais vão facilitar o preparo e dar mais sabor às refeições. É bem variado ali. Tem cebolinha, tem salsinha, manjerona, alecrim, tomatinho. Vai ser muito útil. Estamos muito agradecidos. A arte no muro da escola foi inspirada nos desenhos de estudantes do oitavo ao nono ano. O responsável por dar vida às criações foi o acadêmico de publicidade e propaganda Enzo. Demonstrar a minha arte e ir para agulizar por um bom motivo, né? Tipo, não, sei lá, estar fazendo alguma coisa errada ou tudo mais. Este foi o último dia da visita das alunas de nutrição na escola. Mas se depender desta turminha, as lições de cuidado com as mudas e com a própria saúde não serão esquecidas. A gente quer que isso continue, não só nesse semestre, mas nos próximos. Então, sempre cuidando, sempre aguando, sempre mexendo na terra, vendo como é que está. E que eles passem isso para casa também, para os pais, né? A escola só tem a ganhar. As meninas trazem uma criatividade enorme de situações da nutrição. O plantio, todas as etapas que fizeram. É crescimento. Eles partilham junto, o aluno cresce junto. Nós, professores, também crescemos porque não é fácil fazer todas as etapas. Mas a professora Ana está sempre junto conosco. Quer dizer, é uma contribuição e a escola fica muito feliz de tê-los aqui. Bom, professora, essa atividade faz parte, então, do estágio em alimentação escolar. Como que funciona o estágio? Os alunos são separados em grupos? Eles mesmos escolhem os temas que vão ser trabalhados? Bom, o estágio, na realidade, são grupos, né? Em torno de três a cinco alunos. E eles vão na escola uma vez por semana. A gente tem um momento preparatório na Unifra, no Centro Universitário Franciscano. E depois a gente vai nas escolas. As escolas, na verdade, elas não são escolhidas pelos alunos. A gente tem uma parceria muito boa, né? Tanto com a ESMED quanto com a oitava coordenadoria. A ESMED é a Secretaria Municipal de Educação do município, né? E a oitava coordenadoria é estadual. Então, a gente tem uma parceria com eles. Antigamente, até a gente trocava as escolas a cada semestre. Agora, faz algum tempo, acredito que uns três, quatro anos, que a gente vem mantendo as escolas. Em função de criar um vínculo, né? Entre escola, os alunos, os professores, os nossos acadêmicos. E a gente conseguir ter um resultado maior. Não só de mudança de conhecimento, mas buscando também a mudança de hábito. Então, a gente já tem uma parceria e um vínculo forte com algumas escolas. E esse trabalho vem sendo feito nessas escolas, então, pelos alunos uma vez por semana. Sobre o projeto Horta nas Alturas, né? Como que surgiu essa ideia? A gente viu aí que vocês usaram bastante a criatividade, usaram o espaço da escola, também o muro, né? Como que surgiu essa proposta? É que, como a gente sabe, na infância, é que começam as escolhas alimentares das crianças, né? Então, a gente viu isso como um incentivo ao consumo dos temperos naturais. Que, como a gente vê, tem muita utilização dos temperos industrializados, né? Que fazem muito mal para a nossa saúde, né? Mas, essa é uma escolha, assim, que a gente se reuniu, né? Tinha vários temas, assim, que até foram sugeridos pela professora e por diretora, né? Que eram outros temas. Mas, nós estudamos melhor esse tema e nós entramos num acordo, né? Que seria bem legal trabalhar e aí surgiu a ideia da Horta nas Alturas. Que foi a Horta, né? No vertical, que a gente colocou ali. E escolhemos os temperos para utilizar na alimentação do escolar, né? Que seria para colocar na comida das crianças, né? E seria uma opção para também tirar um pouco do industrializado, né? E como que foi a participação das crianças? Elas aderiram à iniciativa de vocês? Elas perguntavam? Elas gostavam de ir lá, mexer na Horta? Ah, elas adoravam, né? Elas gostavam bastante. Elas questionavam também. E tinha muitas que já tinham plantado ou já tinham alguma Horta, né? Então, elas já sabiam mais ou menos. E tinha outras que não sabiam como era. E aí, eu acho que foi bem gratificante, tanto para elas quanto para nós, né? Que a gente aprendeu com elas e elas aprenderam conosco. E as professoras também puderam... As professoras acabaram levando isso para a rotina da sala de aula, né? Então, houve uma integração. As professoras falaram assim, não, a gente aproveitou e começou e trouxe a fala em sala de aula. Não só naquele momento do plantio. Foi durante todo o semestre também. Isso durante todo o semestre. Elas deram continuidade no trabalho. Então, a integração com as professoras, além da integração com a turma, foi muito boa. É muito importante, até como a Lulana comentou, que a gente cria essa consciência de uma alimentação saudável na infância, né? Porque tem muitas crianças que... Claro, toda criança gosta de comer um doce, de ir mais por algum alimento que não seria, assim, o ideal, né? E quais são os riscos, assim, então, desses alimentos industrializados para a saúde da criança? Olha, na realidade, os riscos são vários, né? A gente pode dizer que um dos mais, assim, que está em alta é a questão da obesidade infantil. Então, a gente vê quanto mais alimentos industrializados, não só os temperos, né? Mas, em geral, a bolachinha recheada, o salgadinho, o refrigerante, né? São alimentos que a gente vê um alto consumo pelas crianças na escola, nas escolas em geral, né? Não digo apenas na escola que a gente trabalhou, mas nas escolas em geral, as crianças consomem muitos produtos industrializados. E isso acaba levando à obesidade, né? Entre outros fatores, a questão da diabetes, a hipertensão, a questão de dislipidemias, que é a gordura alterada no sangue, então, elevada, né? A gordura elevada no sangue, então, todos esses fatores, a questão do industrializado, quanto mais a alimentação for natural, caseira, melhor para a saúde da criança. E, em função do dia a dia, né? Da rotina, das famílias, acaba que a opção do industrializado é uma opção rápida, né? Pegar uma bolachinha pronta, em vez de tu comprar uma coisa pronta é muito mais rápido, não precisa lavar a fruta, descascar, picar, fazer uma salada de fruta, né? Ou montar um sanduíche, às vezes tu pegar uma coisa pronta é muito mais prático, né? Para as famílias. E o interessante é que as crianças levam essas orientações para casa, né? Com certeza, que foi até onde a gente queria incentivar, né? A eles pegarem e ensinarem para as famílias, né? E continuar se incentivando para eles não terem somente essa alimentação lá, mas aderir em casa. E quais seriam as dicas, então, para o pessoal que está acompanhando o programa, né? Principalmente para os pais, para que eles possam incentivar as crianças a ter uma alimentação mais saudável? Bom, as principais dicas, né? Para uma alimentação saudável da criança, ela tem uma rotina, né? O hábito deles, assim, de acordar, do café da manhã, né? Do lanche no meio da manhã. Então, aquela alimentação de três em três horas, no máximo, é importante. Não deixar a criança, né? Luana, tem um período muito longo. Eles normalmente chegam sem tomar o café da manhã, né? E acaba não se concentrando na aula, né? É muito importante para... Café da manhã é fundamental, né? A primeira atenção do dia. Principal, refeição. E também uma outra dica que a gente percebe nas escolas, assim, as crianças estão cada vez com menos hábitos de consumo de frutas, né? Frutas, verduras, o consumo é muito baixo. Água, né? Então, coisas básicas, né? Então, comer no mínimo três porções de frutas, tentar variar, né? Uma fruta de manhã, outra fruta de tarde, uma fruta mais tarde, né? A tardinha, né? Fazer batidas. Então, a alimentação variada para a criança é super importante. Então, eu diria que você, né? Fazendo um... Ter a rotina, né? De três em três horas se alimentar. A questão do café da manhã, como a Luana ressaltou, super importante. As frutas e verduras, também é um hábito que está se perdendo. E é muito importante diminuir os industrializados, né? E o nosso básico, arroz, feijão, a carne, os ovos, leite, é muito importante para a criança também. Então, ter as refeições regulares, em família, num ambiente tranquilo, um ambiente agradável, isso é super importante. Fazer pratos ou lanches criativos, também utilizando cores coloridos, né? As crianças gostam bastante. Com certeza. E, às vezes, é a forma que se tem... Às vezes, a criança está descobrindo um sabor novo, né? Às vezes, ela pode não gostar de legume, mas a família, né? A mãe, o pai, a avó oferecer uma vez a cenoura. Ou duas vezes. Às vezes, tem que ter uma certa insistência, criatividade, né? E, claro, a gente sempre diz, o exemplo é fundamental. Os pais é que são um exemplo, né? Então, é muito importante que a família toda tivesse um hábito saudável para a criança também se inspirar, né? E ver o prato do pai e da mãe colorido, daqui a pouco ele vai sentir vontade de colorir o prato também, né? Então, eu acredito que o hábito de toda a família é importante para repercutir na saúde da criança. Ela vai se espelhar na família, na alimentação da família. Com certeza. Falando ainda sobre o projeto, né? O que que tu vai levar dessa experiência lá na escola, esse contato com os alunos, para a tua vida profissional depois de formada? Então, vai ser ótimo, né? Porque um estágio, e ainda mais com a ideia que a gente teve, que todo mundo gostou, né? Foi uma coisa que todo mundo abriu as portas lá para nós e tanto... todo mundo, assim... Algo que marcou, com certeza, na tua trajetória. Professora, além desse projeto, né? Também são desenvolvidas outras atividades, como já havia comentado. E isso é importante, essa experiência para o acadêmico? Muito, muito importante. Porque uma coisa em sala de aula, a teoria, a gente tenta passar o máximo de exemplos práticos, mas quando eles vão para campo, né? Que eles sentem, bom, como fazer um diagnóstico? Ah, a professora ensinou como fazer o diagnóstico, agora eu vou ter que fazer o diagnóstico do... O que que é o diagnóstico, né? Saber o que o local precisa, né? Ver a demanda do local e conhecer o local, as pessoas. Então, uma coisa que tu vê na teoria, o passo a passo, por exemplo, de aplicar um programa educativo. Agora, tu ir para a prática aplicar, aí vem as dificuldades. E aí que se aprende, né? É vendo, é resolvendo os problemas, é dando, ah, é planejando, é às vezes mudando o planejamento, porque houve um contratempo. Identificando as necessidades daquele local, né? É sempre que a gente faz, as atividades são baseadas na necessidade do local. Então, a gente, as alunas até, muitas vezes, os alunos, eles criam uma expectativa. Ah, o que a gente gostaria de trabalhar com os professores? A gente teve um grupo que trabalhou com os professores da escola Cicero Barreto, esse semestre, orientado pela professora Tereza Cristina. E, mas, às vezes, eles vão com expectativa, mas não é o que a escola necessita e precisa e quer para o momento. Então, a gente tem que se adaptar, né? A gente teve um grupo que gostaria de trabalhar com adolescentes, né? Então, a gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante com adolescentes na escola Olavo Bilac, de trazer os alunos para a instituição e fazer um seminário interdisciplinar. Então, na realidade, essa rotina, para eles, é super importante. De buscar a ideia, de resolver, de planejar, né? Então, as meninas mesmo tiveram a questão do custo. Como que a gente vai fazer com o custo, né? Que vai ser de pintar o muro. Então, correr atrás de patrocínio e buscar soluções para aquele problema. Então, a gente, o professor fica ali, né? Ajudando, auxiliando, mas eles é que têm a atitude. Tomar iniciativa. E tomam iniciativa. Exatamente. Professora, muito obrigada pela participação. Luana, também obrigada pelas informações, pela participação e parabéns pelo projeto. Muito obrigada, gente, que agradece a oportunidade. Tá certo. O programa Saúde em Foco fica por aqui. Lembrando que se você quiser rever a nossa programação, basta acessar o YouTube no canal Unifronline. Nos vemos na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto